Eu sei que você não tá entendendo nada Tanta gente reunida aqui em casa Eu convidei tanta gente por uma razão Leve um pouco, que o assunto é muito importante Aliás, leve um pouco mais, que o assunto é importante demais Deixa a joelhar na sua frente, calma, espera Lá vem o pedido, e vai ser de uma vez Um, dois, três E você quer caçar seu rumo, porque eu já sei de tudo Aproveita, pega ele, leva junto Você só errou num ponto, a cidade é pequena Você conta, ele conta, ou eu conto Você tem seus amigos e os meus Um mais meus do que seus, outro bem mais seus do que meus Bebe um pouco, que o assunto é muito importante Aliás, bebe um pouco mais, que o assunto é importante demais Deixa a joelhar na sua frente, calma, espera Lá vem o pedido, e vai ser de uma vez Um, dois, três E você quer caçar seu rumo, porque eu já sei de tudo Aproveita, pega ele, leva junto E você só errou num ponto, a cidade é pequena Você conta, ele conta, ou eu conto E você quer caçar seu rumo, porque eu já sei de tudo E você quer caçar seu rumo, porque eu já sei de tudo Aproveita, pega ele, leva junto E você só errou num ponto, a cidade é pequena Você conta, ele conta, ou eu conto Você tem seus amigos e os meus Um bem mais meus do que seus, outro bem mais seus do que meus Walker divulgações, o Moral de Andaraí, Bahia Mas eu tenho repertório, a máxima 3.0 E lembra, Rodrigo, sucesso Ah, então tá Ver alguém parecido, seu sapato, neve e rua Então tá Então explica essa ponte sua Calou, porque língua tem culpa Travou, porque você não muda Sempre a mesma história que cê joga Pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo nessa vida A gente que gosta de tapa Outros gostam de carinho Mas seu fétixo é trair Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menuz aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menuz aqui em casa Calou, porque língua tem culpa Travo, porque você não muda Sempre a mesma história que cê joga Pra cima de mim Pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo nessa vida Gente que gosta de tapa Outros gostam de carinho Mas seu fétixo é trair Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menuz aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menuz aqui em casa Menuz aqui em casa Quem falou que querer não é poder Eu te quero Você pode fazer o que você quiser Quem falou que dois copos não ocorreu O mesmo espaço nunca viu Nem de perto o nosso abraço E é saber que se dane esse povo todo Nosso amor não precisa de platé Do nosso jeito torto Fica tudo certo O povo curioso Deixa a gente quieto Deixa a gente quieto Fazer o que? Respeita se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente O que a gente sente tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa a gente Deixa a gente Deixa a gente Respeita se até as nossas brigas são perfeita Se a gente não deve pra ninguém Deixa a gente Deixa a gente Deixa a gente Respeita se até as nossas brigas são perfeita O que a gente sente tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa a gente Respeita 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 Isso! É toque 10 A máxima Eu jurei não me apegar E não falar Mas eu te amo pra ninguém Até aí Tudo bem Aí eu te encontrei O beijo foi bom Me arrepiei E eu só te amei E olha o que você fez comigo E agora que eu me apeguei Que já não sei viver Sem você me chama de ex E eu quebrei Cada outra vez É pra te evitar mais também Qualquer divulgações Agora que eu me apeguei Que já não sei viver Sem você me chama de ex E eu quebrei Cada outra vez Era pra te evitar mais também 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 Então vai depressa O que eu tô sentindo não é Que eu tô sentindo não é 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 Sou apaixonado Em cada E o coração que muita gente ignorou Você cuidou Então vai depressa, sabe que eu te quero O que eu tô sentindo, não é mistério É amor, tá tudo tão diferente aqui Desde o dia que você chegou Tem goza, marra e tem pirada Não troco por nada Sou apaixonado em cada pedacinho de você Corre bem, me abraça Não solto por nada Só quero te amar Tem goza, marra e tem pirada Não troco por nada Sou apaixonado em cada pedacinho de você Corre bem, me abraça Não solto por nada Só quero te amar É mais um pra tomar cachaça É máxima 2.0 Tá tocando o coração Walker Divulga Sois O Moral de Andaraí, Bahia Não é porque eu tô bebendo na segunda-feira Eu tô penando pra te esquecer Não é porque a minha cama tá uma geladeira E eu preciso do teu corpo pra me aquecer E eu não tô sentindo um perigo de saudade Hoje de mim deu uma recaída Só tenho um problema É tudo mentira Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar Eu sonho eu e ouvir tua voz falando Seu idiota ainda te amo Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar Eu sonho eu e ouvir tua voz falando Manda tua lock que eu tô chegando Não tô sentindo um pingo de saudade Longe de mim tem uma recaída Só tenho um problema Só tenho um problema É tudo mentira Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar Eu sonho eu e ouvir tua voz falando Seu idiota ainda te amo Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar Eu sonho eu e ouvir tua voz falando Seu idiota ainda te amo Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar Eu sonho eu e ouvir tua voz falando Manda tua lock que eu tô chegando Eu sonho eu e ouvir tua voz falando Seu idiota ainda te amo Você não precisa de um livro de autoajuda Você só precisa de um cheiro na sua nuca Você não precisa de uma sexta inteira via Você só precisa de uma noite mal dormida Você não precisa de uma sexta inteira Você não precisa de uma sexta inteira Você não precisa de uma sexta inteira Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Que tem uma voz que te arrepia Mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Que tem uma voz que te arrepia mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Alô, banheiro do hype Alô, gelo, assiste, marca do grau, tamo junto Mano abraçando minhas páginas da rocha, vídeos de mel e status Alô, jantos, o acervo, nios Mano abraçando, danilo, acervo, rocha Arca com outro vazio Nas sextas, um motel no domingo Mas aguento desde a pouco Comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não há de mentir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Que tem uma voz que te arrepia mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Eu tenho a voz que te arrepia mas não quer ouvir Me desbloqueia e desbloqueia e desbloqueia e desbloqueia Quando eu te conhecer teu mundo mudou O meu coração tava congelado O teu abraço quente descongelou Outro alguém machucou Teu beijo Teu beijo curou E o amor chegou Ainda bem que eu te encontrei E amei, e amei E entreguei E amei, e amei Eu não sabia o que era o amor Deus te mandou E agora eu sei Ainda bem que eu te encontrei E amei, e amei E amei Uau, que divulga sóis O moral de Andaraí, Bahia Quando eu te encontrei Quando eu te encontrei Meu mundo mudou O meu coração tava congelado O teu abraço quente descongelou Outro alguém machucou Teu beijo curou E o amor chegou Ainda bem que eu te encontrei E amei, e amei E entreguei E amei, e amei Eu não sabia o que era o amor Deus te mandou E agora eu sei Ainda bem que eu te encontrei E amei, e amei E amei Isso é toque, Nes Vai tocar no coração Sucesso, Gabi Walker, divulga sóis O moral de Andaraí, Bahia Para de dizer que você me quer longe Se eu ainda vivo no teu coração Para de fingir que seu olhar não mente Dá pra ver nos olhos sua intenção Sei que quero meu amor E quer se entregar Mas esse mundo é louco E ninguém mais sabe amar Eu não quero te iludir Eu só quero te mostrar Que aqui é bem melhor Do meu lado Esse é o lugar Então para de querer se enganar Sei que foge pra ninguém te machucar Então para de querer se enganar Sei que foge pra ninguém te machucar Dá uma chance pra mim Sei que você tá afim Sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor Sei que você tá afim Sei que quer o meu amor E quer se entregar Mas esse mundo é louco Mas esse mundo é louco E ninguém mais sabe amar Eu não quero te iludir Só quero te mostrar Que aqui é bem melhor Do meu lado Esse é o lugar Então para de querer se enganar Sei que foge pra ninguém te machucar Então para de querer se enganar Sei que foge pra ninguém te machucar Dá uma chance pra mim Sei que você tá afim Sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Dá uma chance pra mim Sei que você tá afim Sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor Oh 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 Eu já tive alguns amores Alguns terminaram com briga Outros terminaram de boa E até somos amigos ainda Alguns eu pensei que eram pra vida Outros claramente que era só uma fase Alguns me apeguei de verdade Outros era só comodidade Mas em um fim do eu é igual Ao final desse quase Por esse quase eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Talvez se dói um pouco menos Perdei quem eu nem cheguei a ter Quatro quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Talvez se dói um pouco menos Perdei quem eu nem cheguei a ter Mas em um fim do eu é igual Ao final desse quase Por esse quase eu quase morri de saudade Eu quase morri de saudade Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dói um pouco menos Perdei quem eu nem cheguei a ter Eu quase morri de saudade Eu quase morri de saudade Eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Eu quase morri de saudade Inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Talvez se dói um pouco menos Perdei quem eu nem cheguei a ter Qualquer divulgações O Moral de Andaraí, Bahia Não custa nada você atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela aparece chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus onde é que cê tá E diz que eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor Se atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação perdida Alô, atende o telefone Por favor, amor O que que custa me dizer alô? Alô, atende o seu amor É seu bebê E eu nunca mais vou te fazer sofrer Alô, pirata, cds Para Felipe Mato Peças, mídia, sonhas do povo Soneca, paredão Para Sone, paredão Alô, Marcel, transformes Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus onde é que cê tá Me diz que eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor Se atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação perdida Alô, atende o telefone Por favor, amor O que que custa me dizer alô? Alô, atende o seu amor É seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Música Música O álcool divulga a sorte O Moral de Andaraí, Bahia Meu sinto aqui 10 É mais um ano Sempre tem um Que conhece outro Que conhece alguém Que conhece eu E fala se tinha ou não tinha Três pedras de gelo No copo que cê bebeu É melhor eu parar por aqui Porque não para por aí O que chegou pra mim Ele nem precisava se explicar Porque eu sei que esse começo Não chegou ao fim Mas cê deu o Moral E chegou o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Mas cê deu o Moral E chegou o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada Conhece todo mundo Alô, Médio, Nilson Tamo junto, Médio Alô, Madruga Real, Madruga Yuri, Rap e G na show Tamo junto, Yuri Alô, Neito, Cavaco É melhor eu parar por aqui Porque não para por aí O que chegou pra mim É nem precisava se explicar Porque eu sei que esse começo Não chegou ao fim Mas cê deu o Moral E chegou o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada Conheço todo mundo Mas cê deu o Moral Esticou o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Walker, divulga sóis O Moral de Andaraí, Bahia Isso, é top 10 Na máxima das máximas Fica falando que já me esqueceu Que o amor da sua vida não sou eu Todo mundo tá vendo A cidade já percebeu Tá querendo chamar a atenção Mas não caio no seu jogo Fala pra mim que cê tá me querendo Que eu assumo, te quero em dobro Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser no sigilo Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser no sigilo Fica falando que já me esqueceu Que o amor da sua vida não sou eu Todo mundo Todo mundo tá vendo Todo mundo tá vendo E se você quiser E se você quiser Pode ser no sigilo Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser no sigilo Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser no sigilo Você é missão do que 10 A máxima 2.0 Sucesso Você me libertou Por favor Fique Quem foi que te enganou Com essas fanfics Com você eu tive Eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou Por favor Fique Quem foi que te enganou Com essas fanfics Com você eu tive Eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Cabeça nos céus Pés no chão Quando eu te vejo Sinto no peito Tua intenção Tô dependendo Dos meus fazendas Acontecer Eu acredito em Deus Esse é meu jeito De viver Quantas coisas aconteceram Em tão pouco tempo Baby Quantas confirmações Tivemos esses meses Que eu comi A planta Virou Sabem lá no rastro Contra pago Quantas histórias No carro Não sabe viver Você me libertou Por favor Fique Quem foi que te enganou Com essas fanfics Com você eu tive Meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou Por favor Fique Quem foi que te enganou Com essas fanfics Com você eu tive Meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou Você me libertou Você me libertou Você que te enganou Com essas fanfics Alô Soneca Soneca Paredão É você Soneca Quem vê copo cheio Não vê coração A gente acabou Mas a saudade não Além de tá só Tô bebendo que só E o peso do fim Foi ficando mais leve Quem tava sumida Agora aparece Quem sofre Por os pés Que sofre pior E o tempo não perdoa Que é igual você errou Imagina eu Que passe pela dor Você conseguiu fazer Com quem te amava Não consegui Mas olha na tua cara Dá gosto de ver Você implorando Minha boca por um beijo Seu coração é poder que sofre mesmo Não aprendeu Amor Aprende no desprezo A gosto de ver Você implorando Minha boca por um beijo Seu coração é poder que sofre mesmo Em tanto Seu coração é poder que sofre mesmo Não aprendeu Não aprendeu Amor Aprende no desprezo A gosto de ver Você implorando Minha boca por um beijo Seu coração é poder que sofre mesmo Eita Eita tu brincou Agora na minha mão Tá virando brinquedo Eita tu brincou 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 A minha solidão É a suaania Eita tu brincou 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 Se demorar eu vou morrer Sozinho eu fiz papel de povo Eu não mereço sofrer E chama, chama e avisa Me diz que agora vai voltar Me dá teu paraíso Que eu tô querendo te amar Eu só te peço, volte logo Se demorar eu vou morrer Sozinho eu fiz papel de povo Eu não mereço sofrer E chama, chama e avisa Me diz que agora vai voltar Me dá teu paraíso Que eu tô querendo te amar Segura a emoção! Essa é mais uma do Aragão, rapaz! Seu olhar maldoso penetrou meu peito Foi tiro e queda nem raciocina Eu consegui direito Mas peraí, onde é que eu tô? Acabei de acordar no bar do seu nonô Gente me ligando às pressas Eu nem sei que hora é essa Meu sonho tu roubou Ordem do seu ouvidinho Descendo no pescocinho Quem foi que me acordou? É amor original O universo colocou você na minha cabeça Acordei passando mal Você rebolando, subindo e descendo Oh, que safadeza É amor original O universo colocou você na minha cabeça Acordei passando mal Você rebolando, subindo e descendo Oh, que safadeza Seu olhar maldoso penetrou meu peito Foi tiro e queda nem raciocina Eu consegui direito Mas peraí, onde é que eu tô? Acabei de acordar no bar do seu nonô Gente me ligando às pressas Eu nem sei que hora é essa Meu sonho tu roubou Ordem do seu ouvidinho Descendo no pescocinho Quem foi que me acordou? É amor original O universo colocou você na minha cabeça Acordei passando mal Você rebolando, subindo e descendo Oh, que safadeza É amor original O universo colocou você na minha cabeça Acordei passando mal Você rebolando, subindo e descendo Oh, que safadeza É amor original O universo colocou você na minha cabeça É amor original O universo colocou você na minha cabeça É amor original O universo colocou você na minha cabeça